O Gabinete do Primeiro-Ministro emitiu hoje um comunicado de manhã que responde àquilo que posso neste momento responder quanto a essa questão, que é determinando a revogação desse despacho e procurando garantir que a resolução do tema Novo Aeroporto de Lisboa é feita num quadro de maior consenso possível para que seja duradoura e para que seja uma solução que seja efetiva. Eu não vou responder a outras questões que me coloquem sobre este tema, não sendo, remetendo para aquela que é a comunicação do Gabinete do Primeiro-Ministro. Essa comunicação é a que vale e as outras questões que me colocam dependem naturalmente de uma intervenção que não é minha. Quanto ao mais, todas as questões que referiu são competência do Primeiro-Ministro e só do Primeiro-Ministro. O Governo entende que é prioritário ter uma solução para o aeroporto e que essa solução passa por um diálogo com aquele que é o novo líder do PSD. E repito que isso não é novo. Essa tem sido, desde 2015, a posição deste Governo, porque a razão de estarmos neste impasse há tantos anos é muitas vezes a falta de um consenso mais alargado que entendemos que devemos procurar, o que não significa obter, significa procurar. O Sr. Ministro das Infraestruturas e de Habitação foi hoje substituído no Conselho de Ministros pelo Secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas. Quanto ao resto, não comento, muito menos no briefing do Conselho de Ministros, mas em geral não comento de nenhuma forma a comunicação interna do Governo. Isso é um assunto que cabe ao Governo. As substituições dos ministros no Conselho de Ministros são muito normais e irregulares. Eu própria, há duas semanas, há três semanas, fui substituída por um secretário de Estado no Conselho de Ministros. Ocorre quando existe um impedimento, não faria qualquer leitura dessa substituição. Quanto a... Qual era a segunda questão? Desculpe. Quanto a esse tema, não tenho nenhum comentário a fazer. Aquilo que é importante foi comunicado esta manhã. O Governo mantém a sua intenção de resolver definitivamente o problema do aeroporto e essa resolução definitiva passa por um entendimento o mais alargado, que for possível naturalmente, não sendo possível um entendimento alargado, terá que ser necessário decidir.